Resolva em ordem a y. Dizem-nos que menos raiz cúbica de y é igual a 4 vezes a raiz cúbica de y mais 5. O mais útil aqui é isolar a raiz cúbica, isolar a raiz da equação e resolver a partir daí. Vamos ver se conseguimos isolar a raiz. A coisa mais simples a fazer, se quisermos colocar todas as raízes do lado esquerdo da equação, será subtrair 4 vezes a raiz cúbica de y a ambos os lados da equação. Vamos subtrair, então, 4 vezes a raiz cúbica de y a ambos os lados da equação. Do lado esquerdo, já temos menos uma raiz cúbica de y e vamos subtrair mais 4 raízes cúbicas de y. E, para isso, vamos ficar com menos 5 vezes a raiz cúbica de y. Este é o nosso lado esquerdo. Agora, do lado direito, estes dois aqui anulam-se, que era o que se pretendia ao subtrair este termo a ambos os lados. Estes cancelam-se e ficamos só com um 5. Ficamos só com este 5 aqui. Quase que já isolámos a raiz cúbica de y. Só nos falta dividir ambos os membros da equação por menos 5. Dividimos ambos os membros desta equação por menos 5. Estes cancelam-se, que era o que pretendíamos, e ficamos com a raiz cúbica de y igual a 5 a dividir por menos 5, que é menos 1. A raiz cúbica de y é igual a menos 1. A forma mais simples de resolver isto é elevar ambos os lados ao cubo. Esta afirmação aqui é exatamente o mesmo que dizer y elevado a 1 terço é igual a menos 1. São só duas formas diferentes de dizer o mesmo. Isto é equivalente a elevar aos expoentes 1 terço. Então, quando elevamos ambos os lados desta equação ao cubo, se elevarmos ambos os lados da equação a 3, é o mesmo que elevarmos ambos os lados desta equação ao cubo. Ambos os lados ao cubo. Como podem ver aqui, y elevado a 1 terço ao cubo, y elevado a 1 terço e depois elevado ao cubo, é o mesmo que dizer y elevado a 1 terço vezes 3. Ou seja, y elevado a 1, que era o que se pretendia. Se agarrarmos na raiz cúbica de y e a elevarmos a 3, então isso é o mesmo que ter y. O lado esquerdo passa a ser y, e o lado direito, quanto é menos 1 elevado ao cubo? Menos 1 vezes menos 1 é 1. Vezes menos 1 outra vez é igual a menos 1. A nossa solução é y igual a menos 1. Vamos verificar se esta solução resolve a equação. Vamos voltar à nossa equação original. Na nossa equação original, vou substituir os y por menos 1. Temos menos a raiz cúbica de, desta vez, menos 1. Tem de ser igual a 4 vezes a raiz cúbica de menos 1 mais 5. Vamos verificar se isto é verdade. A raiz cúbica de menos 1 é menos 1, porque menos 1 elevado a 3 é menos 1. Isto é igual a menos menos 1, que tem de ser igual a 4 vezes... A raiz cúbica de menos 1 é menos 1 mais 5. Menos menos 1 é simplesmente mais 1. 1 tem de ser igual a 4 vezes menos 1, que é menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5. O que é verdade. Menos 4 mais 5 é igual a 1. Isto funciona. É a nossa solução. A raiz cúbica de menos 1 é turmal, Obrigado.